Portanto, eu e o Cardoso pensamos também em fazer uma cena, o que eu fazia com a Twitch, já que não posso fazer na Twitch, fazia no conteúdo exclusivo que era fazer reacts, eu e ele. Fazemos à moda de, ou seja, não como ele fazia só, mas um modo mais à rose, estão a ver mesmo? Sim, sim. Sermos mesmo tipo, é basicamente o que tu fazias, só que se calhar numa área diferente. Exatamente. Porque são duas pessoas e não uma. Sim, sim, sim. E queríamos saber já agora, Ruben, liga-se aí o microfone, diz o que é que a malta acha, digam-nos o que é que acham, se gostavam de ver isso no Patreon, se não. É um tipo de conteúdo que nós, ora está, conseguimos fazer mais consistentemente, é uma cena que nós curtimos, nós já fazíamos isso, nas lives dele já, um gajo já ia reagindo, em causa de alturas em que estávamos todos, e era uma cena tipo, pá, que podemos trazer. Ruben, o que é que a malta está para aí a dizer? React com roste, coisas tipo primos, a malta está a pedir algo assim. Ok, ok. Sim, isso foi também um dos medos, porque lá está. Atenção, eu já fazia os reacts, mas também quando comecei a fazer os reacts na Twitch, os primos também já o faziam. Portanto, eu não quero que vocês pensem, ah, não há aqui cópias, nada. Não há comparações. Os primos têm a maneira deles fazerem as merdas, nós temos a nossa maneira, portanto, não há cá aquela competição e o caralho, não há cá essas merdas. Muito menos, até porque, ora está, nós, vocês sabem, nós temos um respeito do caralho pelos primos e adoramos os primos. E nós queremos que eles venham cá. E queremos que eles venham cá. E eles vão devir, e eles vão devir. E vai ser uma cena, vai ser uma cena também muito fixe. Smile e o rap truísta, e te está ali naquela mesa. Ah, oi, migo, chamo-o. E cabem cá os dois. Não, mano, só tens uma cadeira e um microfone. Não, é de toda a cadeira, daquelas de piquenica. Não, exato. Que se fode. De piquenica, olha que melhor tratado só. E eles curtem o binho branco, portanto, é nessa altura, compramos o binho branco. E deixamos aí o stock todo feito. E eles já vêm sagres. É a única coisa que descarto, portanto, títulos bebem o Superboc também, se quiserem. Mano, qual é? Tipo, é assim tão diferente? É, mano, sagres é água, Superboc é cerveja. Vamos lá. Eu Superboc gosto da Superboc. Eu não bebo cerveja, mas gosto porque patrocino o Sporting. É só por isso que eu gosto. Ai, é bem. Portanto, quero-te agradecer do fundo do coração por ajudar o Sporting, mano. Ai. Toma.